E aí galera, beleza? Parece que eu vou gravar o vídeo e tenho que estar com essa camisa, né? Mas é aquela coisa, quando a gente mora sozinho, tem que usar roupa que lava e seca fácil, né? E bom, o vídeo de hoje rápido é só pra explicar por que meu livro atrasou tanto e por que todo esse silêncio desde agosto do ano passado sobre o meu rota de colisão que tá pra sair. Primeiro de tudo, ele vai sair, ele tá pronto e ele já tá chegando, muito em breve. Vai chegar, a editora já entrou em contato comigo, já enviaram pra mim e muito em breve ele vai estar chegando, tipo, eu tô meio que pirada assim com isso. Mas, enfim, ano passado, pra quem não lembra ou não viu, eu vou deixar no card aqui em cima, eu iniciei uma espécie de campanha pedindo que a galera me ajudasse e tal, compartilhasse meus vídeos pra que eu pudesse ganhar um pouco de notoriedade e assim poder enviar algum dos meus originais pra alguma editora que pudesse me ajudar. E a Podeditora, eu também vou deixar no card aqui pra vocês conhecerem, acreditou no meu sonho, viu os vídeos que vocês deram um joinha, que vocês assistiram, viu minha entrevista e aceitou o meu livro, inclusive me deu um desconto maravilhoso. Compactou o livro e tal, pra que ele ficasse menorzinho e estaria à venda, quer dizer, vai estar à venda, né, assim que chegaram. E eles acreditaram no meu sonho e eu mandei um dos meus originais, o que tava pronto no momento, que é Rota de Colisão, eu escrevi em 2014, quando eu tinha 17 anos, então boa parte daquilo que eu acreditava com 17 anos eu não acredito mais hoje, mas enfim, meu sonho vai estar se realizando, embora o livro não seja um espetáculo, né, mas a realização de um sonho é muito especial pra mim, é muito importante pra mim, então eu ainda não tô acreditando que eles estão chegando, sabe? E, bom, eu queria dizer que ele atrasou, a publicação do livro atrasou por conta de espécies de demanda da editora, a forma com que eu assinei o contrato com eles não foi um contrato convencional, até porque eles estavam fazendo um desconto pra mim e tudo mais, então levava um certo tempo, a greve dos caminhoneiros também atrapalha muita coisa, embora tenha ajudado em outras, e enfim, por essas questões o livro acabou atrasando, e eu precisei me mudar também, tive que morar sozinha e houve um monte de contratempo e por isso acabou atrasando. Então eu quero informar a Vandielma, a Fernanda, Gustavo Lima, minha ex-professora Margarida e Leonardo Dias que o livro vai sair sim, o de vocês, que já compraram antecipadamente e me ajudaram com a questão do frete, vão ser os primeiros a ser entregues, autografados, com muito carinho, e os demais vão estar à venda por 30 reais, é um pouquinho salgado, eu sei galera, mas é a forma de receber a grana de volta, né, e bom, é um livro, né, é literatura querendo ou não, então às vezes você dá 30 reais em uma coisa nada a ver, então dar 30 reais em me ajudar vai ser maravilhoso, certo? Se vocês se sentirem à vontade para comprar, eu vou achar ótimo assim que eles chegarem. São só 50 unidades, quer dizer, fora a dos meninos que já compraram, então nós temos pelo menos 40 unidades, e vai estar custando 30 reais, e eu não sei se eu vou fazer o lançamento, eu não sei como vai ser daqui pra frente, mas eu espero que dê tudo certo. E é isso, eu queria compartilhar a minha alegria com vocês, eu não pretendo acabar o canal aqui no YouTube, mas não sei como vai ser daqui pra frente, quando os livros chegarem, e assim que eles chegarem, eu vou gravar outro vídeo, vou mostrar pra vocês como ficou, e quem quiser me acompanha nas minhas redes sociais, todos os links estão aqui na descrição, e é isso, deixo aquele livezinho maroto, e é isso galera, um beijo, tchau!